Humbert, um sucesso agora absoluto, né? É, um sucesso absoluto e a gente trazendo de volta aquilo que está na memória do Guziano, que é a cultura do jazz. Esse, inclusive, pode ser um pontapé inicial para a gente fazer pequenos eventos resgatando o jazz que está na cultura da cidade. Obrigado e parabéns. Obrigado a você. Obrigado.